Olá pessoal, meu nome é Prika Rangel, bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vim aqui dar uma dica rapidinho pra vocês no sistema que eu tô usando pra fazer sorteios no Instagram. Você pode entrar pela internet mesmo, normal, eu vou mostrar pra vocês certinho, passo a passo como é que se faz, eu vou mostrar como que eu fiz o último sorteio com esse aplicativinho novo. Vem comigo! Pra usar o InstaSorteio é bem fácil, você digita no Google mesmo InstaSorteio e vai nesse primeiro link, que é Sorteio com Comentário do Instagram. Aparece essa tela bem bonitinha. Aí você clica em Iniciar um Sorteio e digita o seu username do Instagram. E coloca pra carregar. Apareceu, né, o meu Instagram, essa fotinha mesmo. Você vai na foto que você vai fazer o sorteio. No caso essa, eu já executei o sorteio, eu só tô mostrando pra vocês como é que faz aqui. Daí aparece a foto, tantos comentários que tem. Daí você coloca, sim, carregar comentários. Ele vai ter um tempinho pra computar esses comentários, às vezes nove segundos, depende de tanto. No caso de 174, foi nove segundos. E na hora que acabar de carregar, você vem e sortear. Aí aparece aqui o nome do primeiro sorteado. Se for várias pessoas no mesmo sorteio, você pode continuar sorteando. Ou se for somente uma pessoa ganhadora, você só faz um sorteio. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. E vem comigo pro próximo vídeo. Bora? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho